Você não deixa que Charlotte põe com o livramento. Isso é o mais importante de tudo. Meu Deus, mas mais do que eu já fiz. Fausta. Fausta, o que aconteceu no passado não pode motivar uma investigação. Aquele foi uma mentira que resultou numa horrível tragédia. Uma mentira que tá me saindo cara demais, Barreto. Você tem que tomar conta de Charlotte. Ela é louca, pode inventar qualquer coisa. Sei. Mande o Esteves aqui. Vamos botá-lo no circuito. Você acha que a gente pode confiar nele? Pense um pouco. Pense um pouco. A cópia do dossiê, o sumiço do Álvaro, a volta de Charlotte, o livramento fazendo essas ameaças, tudo isso faz parte do mesmo complô. Mas contra quem? Contra mim. Foi Glória, sua amiga, quem trouxe Charlotte. Mande o Esteves vir aqui que eu cuido disso. Mas eu me sinto tão insegura. E não cometa a imprudência de comentar isso com ninguém. Muito menos com o Gabriel Alencastro. Ah, e deixe Ana fora disso também. O que aconteceu no passado só interessa a nós dois. Ah, Cristina, fala logo, desembucha. Fico fazendo essa cara dramática. Sabe que eu detesto isso. Depois eu não tenho a paciência que a Ana tem. Acho que eu não devia ter vindo aqui mesmo. Você pode acabar me interpretando mal, né? E depois eu acho que esse assunto deve ficar só entre nós duas, Yolanda. Pode deixar, dona Cristina, que eu já tava de sair do último, tá? Ah, não liga não, Mara. Você conhece a Cristina, ela adora fazer ceninha. Depois eu te conto, tá? E a onda? Tchau, então. Torça por nós, hein? Pode deixar. Boa sorte. Ah, não adianta mesmo, né, Yolanda? Você nunca me leva a sério mesmo. Você não gosta de mim mesmo, né? Ai, Cristina, para com isso. Claro que eu gosto de você, você é minha irmã. Vem que às vezes fica meio difícil, né? Você é geniosa, tem um geninho. Ah, não tenho culpa, Yolanda. Eu tento, tento. Mas eu fico confusa e acabo fazendo tudo errado mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu entendo. O que eu posso fazer pra te ajudar? Yolanda, eu quero que você confie em mim. O que eu vim aqui te dizer não é pra te magoar, é pra te proteger. Eu não quero que você passe por boba, eu acho que você não merece. Ai, Cristina, que horror. Fala logo, eu já tô ficando nervosa. Sabe aquela vedete? A Bete Nigri? Ela tá tendo um caso com o Murilo. Cristina. Você veio aqui dizendo que quer me proteger e... Por que você tem coragem de me jogar essa suspeita mesquinha na minha cara? Pra quê, Cristina? Por que isso? Yolanda, será que você não tá entendendo, Yolanda? Eu vi os dois, não é mentira. Eu não acredito. Eu não acredito, isso é mentira. Meu Deus, não é mentira. O Beto tava comigo, pode perguntar pra ele. Uma pergunta é pro Murilo mesmo. Ele tava te traindo, Yolanda. Ele não te ama. Para com isso, para com isso, Cristina! O que que é, hein? Você não consegue ver ninguém feliz, não? Por que você tá fazendo isso comigo, Cristina? Você tá tentando se vingar de mim? Só porque uma vez eu disse que você não vai ser feliz com o Luiz Fernando? Que você não ia fazer que ele te amasse nunca? Ele tá comigo, não tá, Yolanda? Agora você é que não consegue enxergar a verdade. Ah, ele tá com você, mas é por causa do seu filho. Por causa desse outro aí que você arranjou. Será que você não percebe, Cristina, que você não tem outra forma de prender o Luiz Fernando? Até quanto tempo você vai fazer isso, hein? Quantos filhos você ainda pretende ter, hein? Quinze? Vinte? É, não adianta, né? Não adianta mesmo, Yolanda. Sabe o que eu devia deixar? Devia deixar você descobrir isso sozinha. Devia deixar você passar vexame, entendeu? Sobe daqui. Desaparecida, Yolanda! Você é uma cobra mesmo, uma cobrinha venenosa, né? Só espera que o Luiz Fernando descubra isso um dia. Olha, Yolanda, eu vou te falar uma coisa. Você ainda vai me pedir desculpas por isso que você me fez, entendeu? Quando você descobrir a verdade, você ainda vai me pedir desculpas. Eu vou te dar uma coisa.